Maurício Barbieri começou a entrevista coletiva com um esclarecimento. Eu queria só reenfatizar um fato que acabou acontecendo, que atrelaram o meu nome a um perfil falso aí nas redes sociais. Eu queria mais uma vez ratificar que eu não tenho nem Instagram, nem Facebook. As explicações são por causa desse perfil falso criado nas redes sociais com foto e nome do treinador. Em uma publicação, ele bate boca com o internauta. Eu já estou até tomando as atitudes legais para que a página seja retirada e a pessoa seja punida, mas eu queria que o torcedor soubesse disso. Minha maior preocupação é que o torcedor saiba disso e entenda isso de uma vez por todas. Aliás, a vitória no Clássico fez com que Barbieri fizesse um pedido para seus jogadores. Depois do Clássico, eu pedi a eles que tivessem cuidado com o que iriam postar ou não, porque frisei a eles que é preciso saber perder, mas também saber ganhar. Saber ganhar com humildade, saber ganhar com os pés no chão, saber respeitar o adversário. A disputa tem que acontecer, ela acontece dentro de campo. Acabou o jogo ali, somos todos companheiros de profissão, somos todos profissionais da mesma área que é do futebol. Todos têm família, todos vão amanhã andar na rua e a gente, infelizmente, tem percebido como está perigoso andar na rua. Internet à parte, nesta quarta-feira o Goiás pega o Grêmio Anápolis no Jonas Duarte. E Barbieri espera pela recuperação física dos jogadores para definir o time. Ainda nesse início, como eu falei, em outras oportunidades, tem que ter um cuidado com a questão física, porque são jogos em sequência. Então a gente está avaliando os jogadores ainda, eles estão se apresentando hoje, alguns com mais dor muscular, outros com menos. E a escolha de quem vai jogar amanhã tem a ver com isso também, com aqueles que estão em melhor condição física, para estar atuando, para estar ajudando, para manter essa intensidade de jogo que a gente tem buscado. Já entraram no seu perfil, Evandro? Não, eu também não tenho negócio de rede social, não. R$ 25,00 por mês, só o Orkut, só. Não, nem isso. O Orkut, só. O WhatsApp, só. Badu. Mas olha só. O rei do Badu está entre nós. Eu achei legal essa fala dele, no que diz respeito à provocação. Porque vai ter o jogo de volta. E para evitar qualquer tipo de confusão, porque confusão você já tem demais. Esse negócio de jogar com uma torcida só, não resolve muita coisa, porque nos terminais de ônibus aí, acontece tiro, acontece morte. Teve mais agora, né? Teve. Teve torcedor morto. E um baleado. Teve torcedor baleado, de um lado e do outro. Então o problema não se resume ao campo, não. É fora dele. É, não. O trem é custoso. Mas do campo resolveu, né? O campo resolveu. Pelo menos num ponto está resolvido. Só que é muito ampla essa discussão. O problema é enorme, enorme, enorme. Estava falando aqui para o Alex. Esses dias noticiaram em Fortaleza que eu tinha dito aqui na Rádio Sagres que o Geovane e o Lucão estavam indo para o Ceará. E botaram assim, informação repórter Wendel Pasqueto, Rádio Sagres. Eu nunca falei isso. O Geovane foi para o Curitiba e o Lucão sabe onde ele está? No Kuwait. Sabia, Alex? Não. O Lucão foi para o Kuwait FC. Kuwait FC. Ganhando talvez mais do que ele pedia aqui, né? O Alex, que é ativo em redes sociais, tem lá o Instagram dele. Aliás, quando é que é o próximo show, Alex? Sem data ainda. Aí, Zé. Marca no dia 24 de fevereiro, 5 da tarde. Porque tem Vila 9 Goiás aqui no Obo. O Goiânia queria que ele fizesse a apresentação hoje lá na escolha da Musa. Mas tem que ter o... Mas aí o Goiânia não conseguiu efetuar a contratação do show. Tem que pagar o cachê, né? Sem empresários, Zé? Ainda não. Mas e aí, Zé? Está estudando? Estou estudando. Estou ouvindo aí. Faz um bem bolado. Mistura a rádio com o show, né, Alex? Você está aceitando a proposta, né? O Alex é cantor também, para quem não sabe. Aqui é o Cubo que gosta, viu? De arrocha, estilo Wesley, safadão e tudo mais. Da viola ao batidão. É? A Lê. A Lê da viola ao batidão. Eu não tenho liberação para ir nesses shows mais, viu, Evandro? É, foi muito elogiado o show dele. Muito obrigado. Santa Fé. Santa Fé? Exatamente. É, foi muito elogiado, pelo menos. Eu vi muita gente falando e aplaudiu, né? E nós acabamos falando do show do Alex, ainda bem não falamos do Goiás. Porque o jogo é amanhã, mas o homem também não decidiu, né? Quem que ele vai pôr para jogar.